Que coisa, parece que nós é que vamos resolver o caso, meninas. Ah, é? Não se a gente chegar primeiro. Ei! Valeu! Eles parecem gente boa. Ah, então, eu... Eu tinha uma pergunta pro Batman, mas... Não tem nada que o Batman saiba que o Robin não saiba. Ok. Batman quer dizer Robin. Ao investigar um crime, um bom detetive descobre dezenas, se não centenas de fatos. Que técnicas vocês usam pra diferenciar os... O que você queria com isso? Impressionar o Batman com uma pergunta esperta, metida, besta! E depois o quê? Ele ia ficar tão impressionado que ia virar seu melhor amigo E, sei lá, talvez chamar você pra ser a nova ajudante dele. Seu salitadinho, Batman! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Olha só, amiga! Eu tô promovendo a minha primeira apresentação solo! Ah, o quê? Sexta-noite às sete e meia, vou reservar o seu assento. Pra quê? Ah, acabei de dizer. Minha primeira apresentação solo. Vai ter efeitos incríveis, novos truques emocionantes, maravilhas da magia sob o mesmo teto! Ah, que legal. Vão ter trajes de época autênticos, um sotaque impecável e os monólogos mais famosos de toda a literatura. Ah, vejo que finalmente conseguiu montar o seu pequeno show. Que maravilha pra você, Oliver. Tenho certeza de que seus pais vão adorar. E você vai fazer um show de mágica. As crianças de três anos devem estar em êxtase. Tô vendo que vai ser na mesma noite da minha apresentação e no mesmo horário. E no teatro ao lado. Ah, é? Não tinha notado. Bom, eu... Desistam, meninas! Nós temos o Flash! Mas também tem o metabolismo do Flash. Tô achando o toque! Eu alcanço vocês! Quantos calorias você queima? Em quilômetros? E mais carboidrato? Com essa base de metabolismo, eu tenho tantas perguntas! Falta a dupla, Green Lantern! Não sei nem o que é isso, Green Lantern! Já chega! Vamos parar com esse lance do nome? Eu sou o Green Lantern. Você é a Green Lantern do garota? Green Lanternet? Ah, já sei. Green Lantern do... Passe pra eu não te pegar, hein? Eu irei ultrapassar o Homem-Pássaro! Não pode fazer nada para me impedir! Bem melhor que o ônibus! Ônibus! Ai, eu acabei de lembrar de outra parada que eu queria fazer na convenção. Me encontra no cafezinho às quatro, tá? Harley Quinn! O concurso de cosplay é mais tarde, garotinha. Segurança! Hobby! Cancelado por problemas com acne E morro de Não! Pesca! Viver! Corrida comigo, sério mesmo? Ora, ora, ora. Boa noite, senhorita Danvers. Fala aí. Eu diria que os Invencibros. E eu, Bros, iam querer que eu te impedisse. Eu entendo. Pode ver. Só isso? Na moral, ia ser muito irado no mar. Ou numa piscina de clube grande. Chegou todo mundo são e salvo. Que bom. Mas eu vou escrever um livro. Que bom. Que bom. Que bom. O que é isso? Quanto tempo acham que vai demorar para eles perceberem que são oito e meia e que eles perderam as próprias apresentações? E que a gente assistiu uma apresentação ainda melhor e de graça? E que a gente assistiu uma apresentação ainda melhor e de graça? E que a gente assistiu uma apresentação ainda melhor e de graça? E que a gente assistiu uma apresentação ainda melhor e de graça?